Tá no centrão já, já tamo no calço, do Lalaba praça 15, Trambau Adhemar Luquinhas e mais uma banca pesada. Uma musiquinha pros ouvidos, né cara? Bora andar de skate, moleque! Olha só, tudo bem! E aí que bolão, caralho! Caralho! Olha ele aí, olha ele aí! Caralho! Ele aí, porra! Vai segurando, vai segurando! E aí rapaz, suavidade? Tá com os moleque aí? Andando de skate? Pega os seus skates aí, vamos dar um rolê! E aí rapaziada! Na macia na sede! E aí Luquinha, vamos aí fazer alguma coisa? Posso te filmar, porra! Beleza? Bora X! Vai, vai, vamos trabalhar! Vamos dar manobra, vai! Ganhar pão? Ganhar pão, já tô enjoado! Tá, mas... Então você ganha pão de prima, né? É, de prima! Então vai! Foi de prima pelo menos, né? Vamos dar um quim agora, vai! Vamos fazer esse bagulho! É, volta na base agora! Ó, pedagem, pedagem, vai ter que dar um flip pra ir embora! Sério? Sério! Ele girou assim ó! Quase acertei o cavalo, mas valeu, valeu! Valeu, valeu! Tchau e benção, vai! Manda aquele laser cruzando as pernas aí! Valeu então! Valeu, tranquilo! Valeu! Então, vou tentar um goldback passando pra... Ali do lado! Como se fosse nada, moleque! Nossa, travou bem ali, mano! Um buraco, cara! Caramba, mano! Olha que ele tá muito ligeiro, tio! Cadê ninja, caralho! E essa molezinha? Bagulho salgado! Essa molezinha vai acabar, hein? Oi? Essa molezinha vai acabar, hein? Olha! Acabar? Tem que continuar, pô! Acabar? Tem que continuar! Dá uma seste! Tudo dois! Tá bom, tá bom! Vamos aí! Vamos lá pra Aterro, Luquinha? Vamos lá pro Aterro lá? Aterro do Flamengo, cara! Vamos lá pro meu quintal, Aterro do Flamengo! E aí, Luquinha, pra onde a gente vai agora? Aterro do Flamengo! Vamos fazer o que lá, Luquinha? Andar de skate, encontrar os manos do skate Itabar, que tão lá esperando a gente, que a gente ficou filmando aqui! E agora nós vai encontrar os caras! High five em alguém aí, vai! Vai! Não funciona não, cara! Só escolher o boró! Não funciona não, cara! Vai! 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 High five! Aê! Bora! Por favor, amigo. Terror do Flamengo. Pista de esquete. Tem luz, mano. Tá foda, mano. É o breu. Chegamos aqui. A pista tá sem luz. É isso aí. A sessão rolou hoje. A luz acabou. Os mano aí. Na hora a sessão. Os mano aí de novo. Os mano ali, ó. E aí, Luquinhas. Como é que foi? Babou, rapaziada. Babou. Viemos terminar aqui a sessão. Terminamos mesmo. Nem andamos. É nóis. É o impacto do O demáforo Batendo nós tua bunda Pumvala, 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 pumvala. É o impacto é tudo O demáforo Batendo nós tua bunda Pumba la pumba! Vai até esa altura